Gente, alguém viu minha amiga Sofia? Como eu estou aqui, a gente está aqui com a minha amiga, diga oi. Oi, Linha. O que é seu nome? Estefania. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hum, assim é Playdoh? Como você sabe? Adivinha aí. Ah, que lhe gilhozinha aqui. Olha aí, de macijão. Oi. Oi. Uma colherzinha para mexer. Hum, uma desigual. Hum, um copo de... Meio copo. É, meio copo. Como você sabe? Olha, uma farinha de trigo. Com meio de sal. E aqui. Um cheinho de farinha de trigo. Hum, um óleo. Uma colher e meio de óleo. E um colante. Colante dá com o que quiser. Então, vamos buscar. Primeiro, a gente acrescenta. A Fábio, eu vou colocar em colheres, porque eu gosto. Primeiro, os ingredientes o quê? Secos. Secos. O que foi isso? Hum? O que é isso que você chocou? Opa. E agora? Misturar. Que legal. Estão adorando mexer. Que legal. Pronto. Não sou resinho. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihi. Eu sou tímida. Ó, eu nunca coloquei. Depois que mexeu tudo, né mãe? Vamos colocar os ingredientes? Molhados. Molhados. Primeiro, o óleo. Eu não gosto de colocar ele mexendo. Agora vai colocando as águas aos pouquinhos. Eu não quero. Mexe com a mão mesmo, chuchô. Mexe com a mão. Tira a colher daí de dentro. Tira a colher daí de dentro. Tira a colher daí de dentro, chuchô. Agora mexe, mexe, mexe muito. Até vir a massinha. Música Só pra quebrar. Olha, mamão Tá gostando, amiga? Muito! Olha, com essa que eu fiz, coloco aqui, olha Bem, é carne Mamãe, dá-lo Muito! Vamos nessa Então Caiu que eu chorei Olha como a massinha ficou boa, ó Eu não mostrei, né, mamãe? A massinha ficou muito legal Dá pra brincar de verdade Como se fosse Play-Doh Mas eu vou colocar aqui dentro Mas não dá Não dá Bota aqui, ó Faz ela aqui, ó Pessoal, vê Bota a massinha aqui dentro Olha, sei Mostra aqui pra mamãe Nem mostrou saindo Viu? É como se fosse Play-Doh mesmo Mostra, Sofia Aqui Mostrei É como se fosse Play-Doh Pra massar, tá? Uhum Dá pra fazer forminhas Faz essa forminha de borboleta Pra o pessoal ver Depois Medo pra fazer um sorvete Deixa eu ver Ó, tô E hoje Lá de sorvete Já tá Muita massinha Precisa Muita massinha Cara 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 Vou usar uma boa Um sorvete Mãe, eu gostaria de fazer aqui Uma boa Que legal, Sessão E aqui você Uma bolinha Uma boa De sorvete A massinha A massinha tá boa, filha? Tá Tá igual o Play-Doh? Tá Essa é melhor Ou o Play-Doh é melhor? Essa aqui é melhor Sério? Gosto Você prefere essa massinha Do que é Play-Doh mesmo? Uhum Gostei Fazer essa massinha E você Gostou? Sim Clica em gostei Pra saber Tudo é rápido, né mãe? Uhum Você é muito rápida Olha Aperta nesse não Assim Aí vai sair Olha Se apertar aqui Olha Sai Que legal, filha Tá fazendo o que? Um sorvetinho? Uhum Queria os excessos Depois vamos gravar um vídeo Você brincando Com a sua torre de cupcake Uhum Por enquanto Eu tô aqui com os negocinhos Esqueceu de mim aqui, Sessô? Opa Quer brincar também? Eu quero Você quer fazer o que? Qualquer coisa Quer fazer uma rola, né? Sim Sim Quero assim pra você Faz uma bocadinha pra mim, Sessô? Você não quer brincar, não? Quer brincar, não? Quero Brincar carriers Brincar Professor Barboletinha Barboletinha Veja Essa daqui A dela Ai meu pessoal É assim É meio Meio Pequinha É meio Sustate É assim A dela Feio, né? É assim, olha Mostra aqui, filha Assim Ué, arrebentou? Arrebentou Então foi aqui Olha o sorvete Abre só Tá parecendo delicioso Com a mão de gostosura Então foi isso, pessoal Foi aqui, gostei Aqui embaixo, olha Pra vocês virem meus vídeos Segunda, terça e sábado Só isso E tchau, tchau Os seus vídeos são Os seus vídeos são quando, filha? Seus vídeos são quando, filha? Ai, filha, vai ser uma comédia Dá tchau pros seus amigos Tchau Joga um beijo pra todo mundo Joga um beijo Mua, 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 mua Tchau, tchau Mostra a sua massinha pro pessoal Ficou ótima? Olha pra cá agora Joga um beijão Mua, ficou assim Uh, que maneiro Tchau, gente Beijo 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 Tchau.